Olha essa fofoca, pelo amor de Deus. Para, 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 para. Lígia, Frank, olha essa pandemia. Precisamos ter muitos cuidados, meninos. Olha aqui. Para se proteger do coronavírus, lave bem as mãos e antebraços com água e sabão. Utilize álcool em gel, cubra tosse ou espirros. Não compartilhe objetos pessoais. Evite aglomerações. Com o coronavírus não tem essa de beijinho, beijinho, nem aperto de mão. Cumprimentar agora é só Ok, Ok. Obrigado.